Vem saber das ações e investimentos do Governo do Estado. Acompanhe os destaques. Detran divulga a lista final de aprovados no programa CNH Paidego em Belém. Os classificados podem receber o passaporte do benefício na próxima quinta-feira no Mangueirinho. PCT Guamá promove evento de fomento à inovação e valorização de mulheres cientistas. A programação ocorre amanhã, a partir das duas da tarde. Mangal das Garças firma parceria com o Centro de Ciência de Luanda. O intercâmbio vai possibilitar a troca de experiência entre as instituições. Outras informações acesse o Agência Pará. Até a próxima!